Olá, bom dia a você que acompanha a programação da TV Assembleia. Agora são 10 horas e 17 minutos. A gente interrompeu a programação que você estava assistindo porque acaba de começar aqui no plenário da Assembleia uma reunião especial que vai homenagear o Tribunal Regional Eleitoral e também o grupo, o Gabinete Institucional de Segurança, que é um grupo formado por várias instituições que foi responsável pela segurança nas eleições deste ano aqui em Minas Gerais. Vamos acompanhar os trabalhos. A excelência do excelentíssimo senhor deputado Zé Guilherme, coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem, convidamos para compor a mesa de honra. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Maurício Soares. Excelentíssimo senhor vice-presidente e co-regedor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Otávio Augusto de Nigris Boccalini. Aplausos Excelentíssimo senhor desembargador Júlio César Lorenz, representando o presidente em exercício e primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Alberto Vilas Boas. Aplausos Excelentíssimo senhor promotor de justiça, Edson de Rezende Castro, coordenador estadual de apoio aos promotores eleitorais, representando o Ministério Público de Minas Gerais. Excelentíssima senhora defensora pública Caroline Loureiro Goulart Teixeira, representando a defensora pública-geral de Minas Gerais, Raquel Gomes de Souza da Costa Dias. Aplausos Excelentíssima senhora vereadora professora Marli. Aplausos 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 Excelentíssimo senhor deputado Zé Reis, coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Aplausos 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 O que é isso? 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 E? O que é isso? 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 O que é isso?